Ó, aqui está escrito assim, o Democrata empatou com o Tom Benci no jogo dessa quarta-feira. Para aí, volta aí. Volta aí que eu vou criar, viu, editor? Licença poética aqui e jornalística. O Democrata cochilou. O Democrata deixou o pirulito soltar da boca dele. O cachimbo caiu. A Pantera vacilou. É, qualquer coisa que você quiser colocar aí. Entregou. É. É, empatou com o Tom Benci no jogo dessa quarta-feira no Mamudão e o governador Valadares. Eu estava lá e vi. A Pantera terminou o primeiro tempo com vantagem. 2x0. Dá uma olhada aí, ó. Ó, que golaço, ó. Olha. Golaço. Golaço. É, aí, ó. Mas o time da Zona da Mata é o Carcará, né? O Gavião Carcará. É. Reagiu e a disputa acabou. Por 2x2 empatou. Ó o segundo gol da Pantera, Lamonier. Dá uma olhada nesse gol. Hã? Hã? É, chutaço. Aí, ó. A reportagem tá aqui. Pode balançar. A luta pela primeira vitória em casa e diante da torcida animada foi de pressão da Pantera se arriscando no ataque. Mas foi nessa cobrança de lateral que o Tom Benci quase abriu o marcador com o camisa 9, Igor Bahia. O lance que balançou a torcida teve início aos 14 minutos com essa assistência de Richard. O centroavante João Sala acertou um chute de fora da área sem chances de defesa no canto direito do goleiro Felipe. Um golaço decretando a felicidade no estádio José Mamu de Abas. A Pantera continuou dominando o meio campo. A marcação sob pressão foi determinante para que aos 20 minutos, com outra pancada de fora da área, indefensável, dessa vez do camisa 10 Bruninho, fosse o autor da pintura. Ele recebe um passe de alemão e vê o goleiro Felipe batido no lance. Um belo gol, segundo da Pantera. Atordoado, o Gavião Carcará procurava sair jogando e manter o Democrata sem a bola. Em uma das poucas chances do primeiro tempo, foi nesse chute forte que explodiu na trave do goleiro Luiz Augusto. Aos 38 minutos, o técnico do Tombense optou por fazer alterações no ataque e na defesa. Lucas Zenuto saiu para a entrada de Pierre. Na zaga, o camisa Zé Vitor sentiu uma lesão e foi substituído por Wesley. As mudanças para equilibrar o jogo não alteraram o placar. Final do primeiro tempo, Democrata 2, Tombense 0. O primeiro tempo foi excelente, tá? Continuar desse jeito aí, uma vitória. É um outro Democrata, mais interessado, correndo atrás da bola. Realmente hoje é uma alegria muito grande estar aqui no estádio e ver essa mudança maravilhosa no time do Democrata. Na segunda etapa, o Democrata ficou irreconhecível. A equipe viu o Tombense, aos 10 minutos, obrigar o goleiro Luiz Augusto a fazer uma bela defesa. Era um sinal de alerta para a equipe da Rua Oswaldo Cruz. A entrega da equipe visitante foi superior e, aos 18 minutos, um banho de água fria com esse gol, que, aos 7 minutos de análise do VAR, foi anulado por impedimento. Em resposta, a Pantera chegou com perigo ao gol adversário, em uma chance cara a cara que foi desperdiçado. Aos 33, uma jogada que mudaria o rumo da história foi no pênalti, cometido pelo Paredão Democratense. E na cobrança perfeita, o matador Igor Bahia fez o primeiro gol dos visitantes. O time de Valadares trancou a casinha e, recuado, viu o gol de empate aos 43 minutos. Em uma jogada de escanteio, o camisa 20 Denner, que havia acabado de entrar, deixar tudo igual no Mabudão. Do banco para a glória. A sensação é muito boa, né? A gente buscar esse empate, que foi muito importante para a gente. Saímos com o resultado atrás de 2x0, mas no intervalo o professor conseguiu conversar com a gente, ajeitar. Então, a gente voltou muito bem no segundo tempo. Podíamos ter feito a virada, mas feliz por esse 1 ponto. Continuamos trabalhando, brigando, que esse ano vai ser muito bom para a gente. Um empate com gosto de derrota pelo primeiro tempo de dois golaços. A gente teve um bom começo de jogo, né? A gente teve o início, muito bom. A gente impôs o nosso ritmo de jogo. Graças a Deus fui feliz ali no meu chute, consegui fazer o gol, o Bruninho também. São coisas que acontecem, na verdade, né? A gente, infelizmente, deixou baixar o ritmo um pouco, coisa que não pode acontecer. A gente tem que trabalhar mais isso, né? Continuar com consistência na concentração, no ritmo também. A gente vai continuar trabalhando forte para a próxima partida. A gente vai vir com força total, a gente vai buscar o resultado lá fora de casa. Às vezes o que a torcida quer é o que a gente também quer, né? A gente quer manter um padrão alto de ataque sempre. Só que existe um adversário do outro lado, que quando está perdendo o jogo não tem nada a perder. Não é qualquer adversário, um adversário capacitado. Mas a gente lamenta muito porque o jogo estava em mãos. É, mais uma vez, eu senti o Democrata com dificuldade física, né? Lembra que eu contei que a tabela era ingrata? Porque o Democrata acabou de chegar de Uberlândia. É muito longe lá, né? É, até tirar esse ônibus das costas. Conseguiu a vitória lá, que foi, para mim, um feito inédito, né? E sensacional. Inédito não. Sensacional. O Democrata já ganhou lá anteriormente, né? Agora volta para cá, sentiu de novo cansaço, segundo tempo. Demorou mexer, professor. Demorou muito. Mexeu só depois que saiu o 2x1, hein? E aquele contra-ataque lá? Dois contra-ataques para fazer 3x0? Duas chances de fazer o 3x0? Não fez. É, e o Carcará não pode brincar, não. Detalhe, anota aí que eu encontrei ontem com o Edinho, viu? Formado do Fluminense. Foi zagueiro também no Flamengo. Zagueiro da seleção brasileira na Copa de 78, 82 e 86. É coordenador de futebol do Tom Benz, do Carcará. Eu conversei com ele um tempão ontem lá.